Estão suspensos os trabalhos. ...atividades da apicultura e da melipolnicultura e realizar o lançamento da Frente Parlamentar Estadual de Defesa da Apicultura e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei número 930 de 2019. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer de redação final. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Nesse momento, eu gostaria novamente de me apresentar. Eu sou o deputado Coronel Henrique, presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Nós já tivemos a oportunidade de fazer uso da palavra lá fora. Agora, agradeço a presença das senhoras e dos senhores. Parabenizo o deputado Leonir de Bolsas por essa brilhante iniciativa. Eu me lembro, deputado Leonir de Bolsas, que eu, na minha graduação de medicina veterinária aqui no FMG, eu tive um envolvimento com a apicultura. Nós temos lá uma disciplina específica sobre a inspeção de mel, que o mel é um produto de origem animal, ele deve ser inspecionado pelo médico veterinário, isso está previsto na legislação federal. Então, faz parte da minha história conhecer a importância da cadeia produtiva da apicultura. Então, no pedido do deputado Leonir de Bolsas, nós prontamente acolhemos. Prazer hoje conhecer o César, a nossa Câmara Teca da Apicultura. E, nesse momento, fazendo jus aqui à iniciativa do deputado Leonir de Bolsas, eu passo a condução dos trabalhos para o deputado que, a partir de agora, conduz essa audiência pública que consolidará a formação dessa frente parlamentar. Com a palavra, o deputado Leonir de Bolsas, muito obrigado a todos. Eu vou ficar ali na feira à disposição dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente, coronel Henrique, que eu quero aqui, já falei sobre o coronel Henrique lá no dispositivo, mas eu quero enaltecer a importância do papel que ele vem desenvolvendo à frente dessa comissão. Eu acho que, eu até sempre faço questão de dizer, porque nós fizemos uma viagem juntos para a abertura da Mega Cana, lá em Campo Florido, no Triângulo Mineiro, e foi naquela oportunidade que eu fiquei sabendo, no início do ano, que o coronel Henrique era médio veterinário. E eu vi o tanto que ele entende realmente do assunto, não era à toa que ele é o homem certo, no lugar certo. Eu vou plagiar, porque alguém falou isso hoje, da secretária de Agricultura, o Antônio Carlos Arantes, disse que a secretária Valentim, a Ana Maria Valentim, era a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Eu digo o mesmo do coronel Henrique, que tem conduzido com tanta leveza e com tanta competência essa comissão de agricultura da Assembleia Legislativa, esse setor que é tão importante. Eu até não disse lá no dispositivo, mas eu me lembro também, eu falei hoje muito de criança, na época das abelhas, que a gente já gosta, mas a gente ouvia falar também que o Brasil ia ser celeiro do mundo. E, na verdade, isso é uma das coisas que se confirmaram, porque, na verdade, o Brasil é hoje o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto produtor, na maioria dos produtos agropecuários do mundo. Então, a gente, aqui em Minas Gerais, que é um Estado que se pauta muito mesmo pela questão da agropecuária, e eu acho que nós podemos avançar muito, mas muito, nós temos regiões aqui, ao contrário do Mato Grosso, que já está todo tomado pela agropecuária, nós temos aqui regiões imensas, até no Triângulo Mineiro, com pastagens degradadas, com tudo, pode virar regiões, são regiões agricultáveis. Então, Coronel Henrique, nós estamos aí à disposição para, juntos, empenharmos esse trabalho a favor de Minas Gerais. Eu quero agradecer ao deputado Gustavo Santana, esse deputado que também vem de uma experiência política, apesar de estar aí no segundo mandato, que na outra também exerceu, eu venho de uma história aí do, desde seu pai, o deputado Zé Santana, que é meu colega de partido, e o Zé Santana é um ícone da política de Minas Gerais. E não é à toa que o Gustavo Santana, que representa tão bem também o setor agropecuário, vem desempenhando esse papel forte aqui na Assembleia de Minas, porque também tinha escola em casa, que é o deputado Zé Santana. Então, leva até o abraço ao seu pai, por nós, viu, deputado Gustavo Santana, e muito obrigado por estar aqui nessa abertura dos trabalhos da instalação da Frente Parlamentar Mineira da Apicultura. Deputado Leonil de Bolsa, eu não posso, primeiro, eu agradeço as palavras de V. Exª e também aproveito essa oportunidade com a chegada do nosso primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, para contar um pouco dessa pequena história da minha presença na presidência da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Na primeira visita que eu fiz nessa casa, logo depois de eleito, um dos primeiros deputados que veio me cumprimentar foi o deputado Antônio Carlos Arantes, baluarte do nosso agronegócio, presidente, então, da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, que já tinha feito, prezado amigo médico veterinário Feliciano, já tinha feito a leitura do meu currículo e viu que eu era médico veterinário. E ele falou, Coronel, eu gostaria que o senhor se interessasse em ser presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, porque nós precisamos de pessoas que conheçam do assunto. E não só pessoas que tenham um viés político. A agropecuária precisa de pessoas com disposição para trabalhar por ela. E em Minas Gerais nós temos essa característica. Precisa conhecer, porque nós somos várias Minas Gerais. Nós somos 853 municípios. Nós temos aqui característica dentro do nosso Estado, o sul do Brasil, o nordeste do Brasil, o centro-oeste do Brasil, e a nossa zona da mata e o centro. Então, nós temos, em Minas Gerais, praticamente todas as características da nossa agropecuária nacional. Então, ela é muito complexa sob o aspecto de apoio técnico. E essa casa, através da Comissão de Agropecuária, da qual eu tive a grata satisfação de ser eleito como presidente da Comissão, temos o deputado Gustavo Santana como integrante da Comissão e outros deputados que não puderam estar aqui presentes, mas nós temos a percepção de que nós estamos no caminho certo, conduzindo em parceria com o Executivo. Os poderes devem ser harmônicos entre eles, nós devemos cumprir o nosso papel de fiscalizador, mas a pauta da agropecuária, ela é diferente. Nós precisamos nos dar as mãos, nós precisamos estar juntos com a Emater, nós precisamos estar junto com o IMA, nós precisamos estar junto com a Epamig, porque só assim nós conseguiremos estar de mãos dadas com os produtores. É a maneira de dar as mãos para os produtores, é dar as mãos para essas agências que chegam na ponta da linha. Então, essa oportunidade de ter representantes da apicultura aqui nessa manhã, é uma maneira simbólica de nós fortalecermos os nossos laços, de ter a certeza, vocês podem ter a certeza, que nessa casa, qualquer demanda que chegar aqui, a voz de cada um de vocês vai ecoar. Porque eu disse lá fora, e aqui eu repito, a agropecuária é a oportunidade que nós temos de dar esperança para a nossa gente. É a oportunidade que nós temos de gerar emprego, em renda, em cada município de Minas Gerais, que é onde as coisas acontecem. É lá nas cidades que as pessoas vivem. Então, a presença de vocês aqui hoje, vocês, quando retornarem para os seus municípios, levem essa mensagem da Comissão de Agropecuária, que existem aqui pessoas que nós estamos aqui, nesse rito parlamentar, vestido de terno, porque assim existe o rito, exige o rito, mas nós somos do campo. Nós já estivemos lá e estamos sempre prontos para estar lá quando cada um dos senhores nos solicitarem. Mais uma vez, deputado Leonir de Bolsos, parabéns pela iniciativa e passo novamente a palavra à V. Exª. Muito obrigado, coronel Henrique, pelas palavras. E nós vamos compor a mesa aqui, convidando o senhor César Ramos Júnior, presidente da Federação Mineira de Apicultura, Joaquim Borges Filho, Joaquim Borges Filho, da Cooperativa Sul Mineira de Apicultores, Enia Guedes Bueno, assessora juri da FAENG. Estamos aqui com a presença do deputado Antônio Carlos Arantes, nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa, representando aqui também o presidente Agostinho Patrus, para quem vou passar a palavra para deixar sua mensagem na criação da Frente Parlamentar Estadual Defesa da Apicultura. Senhor presidente, deputado coronel Henrique, presidente desta comissão, que estão, de forma brilhante, têm feito a gestão desta comissão, o deputado Gustavo Santana também, que é membro, e agora o presidente da Frente Parlamentar também, deputado Leonid Boço. Leonid, você está de parabéns, porque você está abrassando uma bandeira fantástica, que precisa de apoio desta casa, precisa de deputado determinado, precisa de gente que realmente faça um trabalho na defesa. E aí eu queria aproveitar, chamar o Antônio, o Antônio Afonso, para cá. O Antônio é o presidente da COPSU, a Vale de Santana da Vargem, é uma das pessoas também que é uma pessoa diferenciada. Então, o importante é estar aqui conosco, como está aqui doado o César, da Nanato Centro, e que faz também um trabalho fantástico de liderança, não só a nível de Estado, como a nível de Brasil, à frente também dessas ações, organizações, na defesa dos apicultores. Leonid, eu vou falar um pouquinho, porque acho que vocês já falaram o que eu queria falar, mas eu vou só enaltecer algumas coisas. Quando eu vejo o César, até falei para você que você tem que, que você precisa ir visitar o César lá da Nanato Centro, porque, viu, Leonid, eu já te falei, inclusive, do César, e que você precisa ir visitar, porque eu acho que você não vai ver, você vai ver coisa de primeiro mundo. Não, é coisa de primeiro mundo, não é coisa, é projeto que foi para o Japão e ganhou o prêmio. como se sabe agregar valor ao mel e tirar todos os benefícios do mel, da própria, da apicultura. Então, eu me chamo muita atenção pela qualidade. O Antônio me chamou muita atenção também pela organização da associação, a da COPSU, e faz um trabalho bacana também, mas o Antônio me deixou, eu, muito preocupado. E você falou no seu discurso aqui hoje, que foi a questão da mortalidade das abêbias. Viu, Antônio, eu já falei para a ministra da Agricultura, da sua fala, que você teve comigo, já falei para a secretária, já tinha falado com ela antes, quando ela foi em Três Pontos, naquele evento, eu falava que ela devia encontrar lá com o pessoal de Santana da Valle, da apicultura, porque está morrendo muitos enxames, a mortalidade de abê é muito alta. Eu tenho um sobrinho, que também é apicultor, vai em Jacuí, e, de vez em quando, ele perde 20, 30 colmeias, sabe, César? Perde tudo. Então, isto é preocupante, muito preocupante. E aí o César, na fala dele, vai falar de ações que já se fazem em outros estados, que possam ter a opção de nós criarmos estratégias, e, de repente, até nem se obrigando algumas ações dos produtores rurais, das indústrias, para que possam preservar as abelhas. Então, olha, é uma bandeira fantástica e que vamos dar uma grande contribuição sobre o seu comando para o setor. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes, que realmente é um ícone, como eu já disse aqui, na defesa do setor agropecuário no Estado, e que nós vamos precisar mesmo de caminhar juntos, apesar de você ter muitos afazeres na vice-presidência da Casa, conduz muitas sessões, mas ele que até me falou do César, então já está bem adiantado aí, o Antônio Carlos já segue há muito tempo o setor. Com a palavra, o deputado Gustavo Santana. Eu gostaria, antes, de passar a palavra ao deputado Gustavo Santana, convidar também para a mesa o senhor Feliciano Nogueira de Oliveira, diretor técnico da EMATER. A palavra, o deputado Gustavo Santana. Bom dia a todos, a todas. Parabenizo o Leonidio Bolso, esse grande parceiro, amigo, deputado brilhante nesta Casa, por essa iniciativa, essa iniciativa importante para esse setor que estava largado aqui no nosso Estado. E você, mais uma vez, trazendo uma iniciativa muito boa para essa Casa, e você pode contar com este parlamentar para o que precisar, como membro efetivo, pela segunda legislatura aqui na Assembleia Legislativa, o que eu puder contribuir com você e para o setor, todos podem contar. Parabenizo também um grande, como diz o coronel, que nosso baluarte, defensor de todo o agronegócio, de qualquer que seja, esse deputado, trabalhador, Antônio Carlos Arantes, que é uma referência, é, para nós aqui, uma base de ensinamento de qualquer área que se for falar do agronegócio. O Antônio Carlos Arantes é um professor e bem fundamentado, com projetos maravilhosos aqui nessa Casa. Parabenizo os demais integrantes. Minha fala aqui é muito curta, porque hoje, na audiência pública, estamos aqui para ouvir e somente reafirmar o apoio, que toda vez convocada e toda vez que precisarem da Comissão de Água Pecuária e Água Indústria, podem contar com esse deputado, Leonidio, que estaremos juntos para defender esse setor, que, igual falado, estava largado, mas vocês ganharam um padrinho muito bom, que é o deputado Leonidio, e, com certeza, ganhou, como Antônio Carlos Arantes, Gustavo Santana, estaremos aqui para defender a bandeira de cada um de vocês. Como falado pelo coronel, tem origem, sim, de produtor rural, sou produtor rural, minha família, desde o meu avô, de mandato, e eu estou, se for somar, da minha família, eu estou no 49 anos de mandato consecutivo, dez mandatos do meu pai, um mandato do meu irmão, agora, no segundo, sempre defendendo o setor produtivo, qual que seja ele, do agropecuário, que é o nosso agronegócio, setor minerário, qualquer que seja, contem comigo nesta casa, Leonidio, o que precisar, pode contar com o seu amigo, que estarei junto para defender e levantar essa bandeira junto com você e com esse povo maravilhoso. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana, cuja contribuição será essencial, trabalho em várias regiões do Estado, e, inclusive, em algumas regiões onde a apicultura se faz muito importante na região dos vales, tanto no norte, quando de aquitinhões, então, a sua presença, ainda mais sendo membro efetivo da Comissão de Agropecuária, mais importante se faz a sua presença e o seu apoio. Eu gostaria também de convidar para a mesa Daniela Fantini, que está aqui representando o SEBRAE. muito obrigado pela presença. Vou passar a palavra para o César, que é o presidente da Federação Mineira de Agricultura e também da Câmara Técnica da Secretaria de Agricultura. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer todos na mesa, em especial o deputado Antônio Carlos Arantes, que sempre nos oportunizou a vinda nessa casa já há vários anos, não é de agora, que o deputado Antônio Carlos Arantes tem nos acolhido aqui muito bem, sempre que precisamos, temos tido alguns desafios, ele já vem nos apoiando há muitos anos. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos. E toda a Assembleia. Tive a oportunidade de conhecer o deputado Leonidio, através do Luciano, Luciano da Copimac, que me apresentou. A gente agradece muito esse apoio pela causa das abelhas. O Coronel Henrique também, a assessora dele, a Raquel, já nos procurou também, nos apoiando, oferecendo toda a ajuda que for necessária para a nossa apicultura. Então, agradeço a todos vocês da mesa, aqui na Assembleia. Agradeço os apicultores, todos os nossos parceiros que estão aqui presentes pela nossa causa. O Sebrae, em nome da Daniela, que sempre também nos apoiou muito. Natália, em nome da CEAPA. Eu até, outro dia, fui também procurado pela CEAPA, na pessoa do Frederico, a pedido da secretária da Agricultura, para a formação da Câmara Técnica da Apecultura. Estamos vendo aí uma nova condição de governo, porque antes a gente tinha uma dificuldade de acesso para discutir o setor apícola. Então, esse governo está diferente, nós estamos em uma nova condição, e isso é muito bom para o nosso setor, porque, outro dia, eu estava conversando com o deputado Leonidio e comentando o seguinte, você pega as cadeias produtivas, do leite, da carne, do frango, as cadeias produtivas se organizaram nos últimos 40, 50 anos, onde você vê agregação de valor no campo. Veja bem, hoje, como que o produtor de frango é rápido a produção de frango, produz grandes volumes de frango e com qualidade. E temos o abatedouro, muito bem organizado. A mesma coisa se ocorre com leite, eu lembro que a gente entregava leite no latão, veja bem, hoje, como que o produtor de leite agrega valor à sua produção. Melhorando geneticamente o seu rebanho, a qualidade do leite na forma de armazenar, no manejo. A mesma coisa também é na carne, tanto bovina, quanto suína. Então, as cadeias produtivas muito bem definidas. Conforme eu tenho falado, a cadeia produtiva apículo ainda está tudo por fazer, porque as cadeias produtivas ainda não estão muito bem definidas. Tivemos uma reunião com a Secretaria da Agricultura e com a EMATER, alguns levantamentos da quantidade estimada de apicultor no Estado e a quantidade de coméia. É por volta de 300 mil coméia no Estado, com uma média de produção de 20 quilos de mel por coméia ano. Então, temos aí uma produção estimada de 6 mil toneladas. Quando vamos para a Secretaria da Fazenda ver esses números, por volta de 50% só está formalizado. Ou seja, nós temos por volta de 50% da produção informal. As empresas que estão sendo formalizadas no Estado, do setor, sofrem muito com essa concorrência desleal, há perda por parte do governo e há uma grande perda por parte do nosso setor que não cresce e não se formaliza. A cada ano que passa, isso melhora e a apicultura vai mostrando a cara dela para a sociedade como um todo e vai se posicionando em uma importância econômica, social e ambiental. Isso é muito importante para o nosso setor. E, graças à iniciativa como essa, podemos mostrar mais o potencial e nos oportunizar a organizar o setor. O setor não está regulado. Até hoje, imagina, nós produzimos a própria, a própria sai daqui do Brasil de forma de matéria-prima, muito difícil exportar ela de forma de produto acabado. Estamos produzindo própolis em cápsula no Japão por falta de regulamento aqui no Brasil. Já fizemos várias ações junto à Anvisa e ao Ministério da Agricultura. Por final, agora, a Anvisa até avançou, liberou a fabricação de cápsula como complemento alimentar. Porém, o Ministério da Agricultura tem que fazer os regulamentos técnicos, qualidade e identidade dos produtos derivados da própria que vão na cápsula. Esses regulamentos não estão prontos. Isso prejudica um pouco o crescimento do setor e a agregação de valor. Então, tem uma série de medidas que teremos que fazer. Outra coisa, a informalidade grande nos tira a oportunidade de mercado. Por exemplo, Europa. Para exportar para a Europa, tem que ter uma rastreadibilidade bem fidedigna. Muitos produtores não têm nota fiscal. Eles têm que estar cadastrados no IMA. A formalização desse produtor não é fácil. E eu acho que essa oportunidade que nós temos aqui, eu gostaria de pedir, por exemplo, eu vejo incentivos fiscais no leite. Através do incentivo fiscal, onde o produtor com a nota fiscal dele, além de não recolher em CMS, ele gera um crédito para a indústria. E isso faz com que o setor de leite cresça. E eu acho que com um apoio desse, se a gente conseguir, amanhã a gente obter crédito, incentivos fiscais, isso incentiva também a formalização do setor. Faz com que o nosso setor se formalize e cresça. Porque, de uma certa forma, tanto o setor perde por falta de organização, quanto o Estado perde por falta de arrecadação, porque a informalidade ainda é muito grande. Então, além dessas questões organizacionais, nós temos essa questão que o deputado Leonílio tem levantado a bandeira, essa questão dele aqui, a nível de Minas Gerais e a nível de Brasil. Temos colegas aqui, como é a COPSU, teve perda de abelha com questão de agrotóxicos. José Maria, no ano passado, não é, José Maria? Na região de Itapcirica, perdeu muita abelha também por questão de agrotóxicos. Então, há uma preocupação muito grande. E o seguinte, a abelha, nós conseguimos identificar que há um desequilíbrio ambiental, que o apicultor passa toda semana lá. Agora, imagina quantos insetos essenciais para a fauna, para a flora, que devem estar morrendo com essas aplicações de agrotóxicos e que nós não sabemos o que pode acontecer. Então, é bom que se tome uma medida, porque há um desequilíbrio ambiental nisso aí. Então, essa questão da apicultura é muito importante. Agradeço a todos. Deixe-me encerrar a minha fala aqui. Eu até brinco que dizem que não me faltam palavras, na verdade, me sobram palavras. Então, vou passar a palavra para frente. Eu agradeço muito. Muito obrigado, mais uma vez, a todos na mesa. Chamar para a mesa também, para compor a nossa mesa, Luciano, da cooperativa Copemari, faz favor. Que, aliás, o Luciano, em visita que fiz lá em Bocaiúva também, de trabalho importante que fazem no Norte de Minas, compor também a nossa mesa. A Enel já tinha convidado para fazer parte da mesa, nós aqui estamos em uma mesa redonda de trabalhos, todos aí são autoridades. E convidar aqui o nosso ex-deputado, Ivo José, faz favor de vir para a mesa, que ele foi o autor de uma lei em 2001, que nós agora, ela foi aprovada as mudanças, algumas alterações que nós propusemos na lei de autoria do deputado Ivo José, que tratava da apicultura em 2001. Então, nós temos aí que enaltecer o trabalho dele, pioneiro, na questão da apicultura. com a palavra o senhor Antônio Afonso de Oliveira, presidente da COPSU. Bom dia a todos. Em nome da mesa, cumprimento o deputado Leonildos. Obrigado pela oportunidade, em nome da COPSU, que representa hoje o sul de Minas. Então, é uma iniciativa muito grande para nós, apicultores, representantes dos nossos apicultores do estado de Minas Gerais. Então, a gente vê, na fala do César, que o ano passado a gente teve a oportunidade de estar em Santa Catarina, no Congresso Brasileiro. E a gente vê que o estado deles tem um apoio muito maior na apicultura do que Minas, do que talvez outros estados. estão muito na nossa frente, tem um apoio muito grande do governo do estado lá. E, acho que a apicultura tem que tomar uma decisão para ontem. Na nossa região, estamos vivenciando, do ano passado para cá, o problema da mortalidade das abelhas. Então, isso é uma coisa muito séria. pessoas, pequenos produtores, parceiros nossos, que muitas das vezes vivem só da apicultura, então, vê seu negócio ir por água abaixo. Então, é muito triste também para a nossa agricultura, para o nosso meio ambiente, essa perca. Então, eu também, como produtor rural, produtor de café, nós não queremos penalizar ninguém. A gente quer uma parceria. Consegue, sim, fazer os dois, mas a gente está precisando dos órgãos do governo para nos auxiliar, dar um apoio, tanto o IMA, tanto o EPAMIG, EMATER, os órgãos que representam a agricultura, para a gente fazer um trabalho em torno desse desaparecimento das abelhas. E a preocupação que hoje está matando as abelhas, amanhã pode estar matando nós. E é muito preocupante que a nossa apicultura já é uma apicultura de idade mais avançada. se nossos filhos, o neto, vai querer ser apicultor no futuro. Então, é uma coisa preocupante de não ter alguém para tocar isso para frente, porque os acontecimentos estão muito constantes, a gente vê que é a nível de Brasil, então, acho que o governo do Estado, juntamente com vocês, nos dá esse apoio para que a gente não possa deixar essa apicultura e as nossas abelhas desaparecerem. Muito obrigado. com a palavra o senhor Joaquim Borges, filho também da Copiaçu. Bom dia a todos da mesa. Apenas cumprimentando o que o Antônio falou, da nossa preocupação maior, porque sou apicultor e minha perda foi de quase 50%, e me preocupa mais vendo companheiros que hoje, porque nós, além de apicultores, nós somos multiplicadores de abelha, desses insetos polinizadores, que, como diz, carregam nas suas patas o futuro do planeta. E amigos nossos, hoje, já desistindo da profissão, da apicultura, como disse o Antônio, nos preocupando quem daria sequência a essa atividade, que é não só importante para a nossa vida, na vida do planeta, ou seja, acaba envolvendo tudo. Então, quero agradecer a essa oportunidade que está nos dando de poder, pelo menos, fazer ou tentar fazer alguma coisa para a gente reverter esse quadro. Sabemos que a principal causa, pelo que a gente tem visto e acompanhado da mortandade das abelhas, são o uso ou o mau uso desses agrotóxicos. Nós somos parceiros do agronegócio. Então, não somos contra, apenas gostaríamos que tivesse um critério mais rígido, produtos, por exemplo, que hoje já não são mais usados, proibidos em países aí de fora, Estados Unidos e Europa, que ainda são lançados nas nossas lavouras, comprometendo não só a apicultura, mas a nossa saúde também. Então, uma vez mais, agradeço por essa oportunidade, espero que possamos se reunir outras vezes aqui, que seja para agradecer pelo que já podemos, vamos dizer assim, ter conquistado em relação a isso. Obrigado. Essa palavra para Daniela Fantini, do SEBRAE. Bom dia. Em nome do SEBRAE, queria parabenizar a iniciativa desse fortalecimento para a apicultura, que é um setor que precisa desse tipo de iniciativa, que é um setor de extrema importância para o agronegócio. O SEBRAE já trabalhou muito com a apicultura, a gente tem o conhecimento da importância desse setor e estamos disponíveis para conversar e abrir novos projetos e conversar sobre novas iniciativas. Passa a palavra ao nosso amigo Luciano, da Copemari. Bom dia a todos. Um tempo atrás, o deputado Leonildo chegou lá na Bocaiúva e depois, através do nosso colega lá, o Franklin, ele chegou na nossa cooperativa para conhecer a cooperativa e a história dela um pouquinho. E a gente fica muito animado, viu, Leonildo, com a Frente Parlamentar da Apicultura. Eu acho que é uma iniciativa muito importante para o Estado, porque a gente já tenta várias vezes, igual o Antônio, comentou, o César também, e a gente precisa avançar nisso. Eu acho que, se tiver uma Frente Parlamentar dentro, com a força que tem o Estado, no primeiro ano já de governo, nesses últimos três anos, nós podemos avançar muito. E a gente precisa, hoje, no Norte de Minas, no lugar que eu represento, nós temos o Mel de Aroeira, que é a indicação geográfica que a gente foi apresentada aqui, igual o César, também representa o negócio da Própolis Verde. Então, nós temos duas cadeias importantes no Estado aqui hoje, que é a Própolis, da atividade da Apicultura, que é a Própolis e o Mel. Principalmente o Mel de Aroeira, no nosso caso lá, e a Própolis Verde. E, para isso, a gente precisa desenvolver produtos também. Não é só produzir, igual o César comentou. tem a questão da pesquisa, para a gente comprovar se é o Mel de Qualidade, a própria qualidade, que produto pode fazer, o que ela pode representar, qual benefício que o Estado vai ganhar com isso também. E a gente tem que, igual até comentei com o César há um tempo, e a preocupação dele é colocar as universidades dentro do Estado para trabalhar a questão da pesquisa e desenvolvimento de produtos no nosso Estado. Eu acho que é uma demanda que tem que ser trabalhada também. Inclusive, o Dario está ali, da Unimontes, que ele está fazendo um trabalho sem recurso ainda, que não foi apresentado, mas está trazendo resultado para a nossa apicultura. Eu acho que nós temos que avançar nisso, que é só assim que a gente vai agregar valor. Também segurar esses jovens que estão iniciando na apicultura, porque eles têm que ver também que não é só a apicultura, não é só a produção no campo. É pesquisa, desenvolvimento de produtos e também retorno para a sociedade, que aí vem através dos impostos, da arrecadação. É isso que eu quero falar. Muito obrigado. Com a palavra para o senhor Feliciano Nogueira, diretor técnico da EMATER. Bem, já caminhando para o Boa Tarde, a todos e a todas, gostaria de cumprimentar o nosso deputado Leonid Bolsas, que está conduzindo todo esse trabalho aqui da Frente Parlamentar da Apicultura. para cumprimentá-lo, porque hoje já foi dito ali no dispositivo, o deputado Antônio Carlos Arantes enfatiza muito isso, que é uma bandeira que realmente ela merece todo esse tratamento que está sendo dado aqui pela Assembleia Legislativa do Estado. Cumprimentar de forma muito especial aos nossos produtores aqui, César, Antônio, Luciano, enfim, todos que estão aqui representando as suas associações e cooperativas voltadas à apicultura. Bom, nós temos, é importante esse momento, porque Minas Gerais, hoje, é o quinto maior produtor de mel no país, é o primeiro em termos de própolis verde, quer dizer, nós temos uma expressão forte na cadeia apícola no país. E sabemos, como já disse aqui o Luciano, no quanto que isso impacta em termos de geração de emprego, não especificamente na exploração ou na atividade primária da apicultura, mas na cadeia como um todo. Conhecemos o trabalho do César com o Natocentro, famoso já, mundialmente famoso e reconhecido. Temos um trabalho muito importante em algumas regiões, especificamente, onde a atividade apícola tem uma expressividade maior ou ela surge como uma atividade de maior expressão econômica, como é no caso do Norte de Minas, uma alternativa econômica, como é o caso do Norte de Minas. Então, temos uma frente de trabalho mais ampliada com parceiros, como é a Codevasf. A gente tem um trabalho muito intenso, estamos agora mesmo, estamos reforçando, reiterando um trabalho lá junto com a Codevasf, nesse trabalho de apicultura. Atendemos hoje, só em termos de apicultores, temos 7.734 apicultores atendidos pelo nosso serviço de EMATER, são, como já foi dito pelo César, alguma coisa da ordem de quase 300 mil colmeias, presente em quase metade dos municípios que produzem e comercializam o mel. Então, é dizer dessa preocupação também que é colocada aqui no que diz respeito à mortalidade das abilhas. É uma situação que está sendo vivenciada, que os nossos colegas têm sido comunicados disso, estamos tentando descobrir e até trazendo também, levando para a própria instituição de pesquisa, tanto acadêmica, nas universidades, como na própria EPAMIG, algumas discussões em relação a isso daí, identificando da melhor forma possível, verificando quais são as condicionantes que têm levado tudo a isso, e tentando fazer com que a atividade conduza de forma bastante sustentável a sua produção, que haja uma possibilidade de que esse patamar que nós já temos hoje de excelência em termos de qualidade do mel e da própolis produzida, a questão do mel de eroeira, é um destaque em termos de produção apícola, da necessidade de se trabalhar uma questão de indicação geográfica para isso, e os desafios, eles surgem, eles são, à medida que nós vamos adentrando na atividade, como é esse caso específico, hoje nós estamos com um trabalho, por exemplo, só uma curiosidade aqui, mas eu acho que vale a pena, no norte de Minas, estamos vivenciando uma questão da mortalidade dos piquizeiros, com a questão da broca do piqui, então, a cada dia, à medida que nós vamos adentrando e buscando ciência, e buscando conhecimento, e prestando o nosso trabalho de assistência técnica, a gente vai diagnosticando quantos desafios nós temos, e pelo que o César disse ali, até pelos dados que ele traz em relação à questão de regulamentação por parte do próprio Ministério da Agricultura, a gente percebe o seguinte, estamos iniciando um trabalho, a bem da verdade, estou aqui de barba branca pensando assim, estamos iniciando um trabalho, e aí o Luciano chama a atenção de uma coisa importantíssima, o quanto que a apicultura é uma atividade extremamente atrativa para os nossos jovens, extremamente atrativa para os nossos jovens, então, há uma necessidade de que, os senhores à frente de cooperativas, à frente de associações, somem conosco, vamos combinar isso aí entre nós, Sebrae, Faeng, Senar, Emater, Epamig, Codevast, e todos os parceiros, as prefeituras municipais, que possam se agregar nisso aqui, hoje, tendo essa iniciativa brilhante aqui da Assembleia Legislativa, nós estamos somando esforços e fazendo dessa atividade, realmente, mais um marco para a agropecuária de Minas Gerais, e principalmente, que nós consigamos manter, com mais essa alternativa, os nossos jovens, com verdadeiros projetos de vida para eles no campo, que eles permaneçam lá, não por falta de oportunidade na cidade, pelo contrário, é que eles percebam a grande alternativa, a grande oportunidade que eles têm no próprio campo, onde eles estão. Então, a gente pede aqui também, esse apoio, que já está sendo demonstrado pela Assembleia, no sentido de nós estarmos somando esforço juntas aos agricultores, de forma organizada, com as cooperativas, as associações, para que a gente faça, de fato, da apicultura, mais um grande marco na agropecuária do Estado. Muito obrigado. Gostaria de convidar para a mesa também a doutora Nilda, presidente da EPAMIG. Passa a palavra ao nosso ex-deputado Ivo José, que eu queria até, antes de passar a palavra, dizer que ele foi autor, em 2001, de uma lei que versava sobre a apicultura. E com as mudanças que o mundo sofreu nesses anos, quase 20 anos, nós estamos propondo alterações no projeto de lei dele, com a nova lei, que é a 1156 de 2019, que, inclusive, já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e agora está na Comissão de Agropecuária, nessa comissão, para ser analisado o seu mérito e depois irá para o plenário. Então, deputado Ivo José, eu gostaria de enaltecer o seu trabalho naquela época, e passe a palavra para as suas considerações. Obrigado, deputado Leonidio Bolsas, também deputado Antônio Carlos Arantes, em nome deles, eu saúdo todos os integrantes da mesa aqui, representantes dos apicultores, também, na pessoa do César, saúdo todos os apicultores e cooperativas e também os representantes dos órgãos do Estado. Estava olhando aqui, deputado Leonidio, foi no dia 1º de dezembro de 2000, ou seja, tem 19 anos que o meu projeto foi apresentado, ele tornou-se lei em 2001, como o senhor disse bem aí, e nós já debatíamos questões ligadas à economia, ligadas à questão do desmatamento, já envolvíamos todos esses órgãos, a matéria, a ima, as associações, as cooperativas, as universidades, já debatíamos naquela época, as dificuldades e as potencialidades do setor da apicultura. Eu fico muito feliz, quando o senhor me ligou, ó, deputado Leonidio, falando dessa retomada da frente parlamentar, falando também da feira e também da reformulação da lei, eu fiquei muito feliz, porque eu vejo que tem sensibilidade da sua parte, da parte dos apicultores e da necessidade dessa retomada, porque é um setor importantíssimo, como todos já enalteceram aqui, também lá na frente, no início, e dizer que agora eu vejo com muito mais força, com muito mais participação, com muito mais adesão ao debate do tema, sobre o tema, então eu fico feliz de rever, de voltar aqui à Assembleia, reencontrar os servidores, reencontrar pessoas amigas aqui e ver que esse setor da apicultura está ganhando uma força cada vez maior e necessária, então eu torço, eu continuo distante, não estou no cenário político atualmente, mas fico enquanto cidadão, enquanto um defensor do meio ambiente, um defensor também da apicultura, eu comentei com algumas pessoas que conheço da apicultura, eles não sabiam desse evento de hoje, lá no Vale do Aço, no Vale do Rio Doce, e pediram para acompanhar, para informá-los, então eu vou, estou mandando informações para todos, e dizer que eu gostaria, deputado, de continuar acompanhando, como já falei para o César, que gostaria de acompanhar na medida do possível os trabalhos da Frente Parlamentar e poder colaborar enquanto cidadão, enquanto ex-deputado também, que debatemos o tema, com uma forma de colaborar também, porque eu acho muito, eu sei que é muito importante o tema que vocês estão tratando nessa Frente Parlamentar, Então, eu desejo o máximo de sucesso para vocês nesse trabalho, eu sei que nada é fácil, nada se compensa com facilidade, mas eu sei que vocês têm determinação, garra e força para conseguir chegar no objetivo que foi proposto. Nós queremos ver, realmente, a apicultura ocupando o seu devido espaço e a abelha sendo respeitada e valorizada, como o senhor disse no seu discurso. Então, parabéns e torço aqui para o sucesso da Frente Parlamentar. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Ivo José. Não abrimos realmente mão da sua contribuição, que estará aí junto, dando sugestões, nós estaremos sempre te colocando a par dos avanços da Frente Parlamentar da Apicultura. Passo a palavra também para ouvir a N, representando aqui a Federação da Agricultura de Minas Gerais, a FAENG. Bom dia. Inicialmente, cumprimentar aqui o deputado Leonidio e o deputado Antônio Carlos Arantes. Em nome deles, cumprimentar toda a mesa e os demais presentes, em especial os produtores rurais que estão aqui. E parabenizar pela iniciativa da Frente Parlamentar, unânime, deputado Leonidio, na casa, e é desse apoio que nós, produtores, precisamos. Dizer o seguinte, o sistema FAENG, o Senar Minas, disponibiliza vários cursos de apicultura e, em parceria com o SEBRAE, nós podemos, inclusive, ampliar para a gestão, que é a ponta final. O curso do Senar, ele é feito em três módulos, iniciando pela organização das abelhas, planejamento e instalação do apiário, depois, passando pela qualificação do mel, purificação e até a sua extração total e a venda do produto, porque a intenção do sistema é aumentar a renda do produtor. Mas esse manejo, ele tem que ser de forma sustentável. Então, a FAENG, aqui, em nome do doutor Roberto, parabeniza a iniciativa e dizer que o sistema continua apoiando e agradece a parceria dessa casa mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado. Com a palavra, a presidenta da IPAMIG, doutora Nilda. Acho que já é boa tarde, não é? Boa tarde a todos. Então, a todos, agradecer ao deputado por essa oportunidade de estar aqui participando deste belo momento. Acho que a Assembleia, nos últimos tempos, só tem feito gol de placa, não é? Porque nós, apoiarmos, criarmos uma frente parlamentar para apoiar a apicultura é realmente de uma importância imensa. Nós ouvimos o nosso presidente da associação e tive a oportunidade de ouvi-lo lá na reunião do CEPA, na Câmara Técnica, e ele falando dos prêmios, dos produtos desenvolvidos, e o quanto que nós precisamos ainda é avançar dentro deste assunto, dentro deste tema de apicultura. e a IPAMIG, então, deputado Arantes, deputado Leonidio, ela se coloca, mais uma vez, à disposição, porque é uma área que, naturalmente, precisa ser acompanhada por pesquisa, muitos parâmetros a serem definidos, muitas soluções que precisam ser dadas, e nós estamos prontos para ajudar, para acompanhar, para ouvirmos, e junto com a EMATER, com o IMA, de mãos dadas por essa área também. Então, mais uma vez, agradecer aqui, não sei se o público é o mesmo, mas, se for, me desculpem a repetição, mas agradecer essa Assembleia, essa Casa, mais uma vez, pela compreensão da importância do aporte financeiro na PEC 04-2019 para a pesquisa no Estado de Minas Gerais. Eu não canso de dizer que foi um marco para a EPAMIG, com certeza, um divisor de águas, mas também essa Casa mostra a sua visão dentro de um momento onde o país faz toda uma restrição, todo um contingenciamento para o recurso da pesquisa, da ciência, da tecnologia, e essa Casa caminha totalmente oposto. Nós estamos aqui liberando o recurso para a pesquisa. Então, eu acho que precisamos fazer uma grande informação para o país de como que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais vê a ciência, a tecnologia neste momento. É um grande ganho, é uma grande mostra, e eu tenho certeza que isso será parâmetros para várias outras assembleias. Eu acho que nós precisamos divulgar isso muito, deputado Arantes, através da Assembleia, da presidência, vocês que estão lá na mesa, é preciso que a gente mostre para o país como que o Estado de Minas Gerais caminha diferente do restante do país. E isso será uma grande... Colocará a Assembleia realmente em um patamar muito diferenciado. E a IPAMIG nem se fala, não é? Ela terá a possibilidade de planejar, ela terá a possibilidade de abrir fronteiras em diferentes áreas. Por exemplo, a piscicultura era uma área que a gente não tinha braços para alcançar. E agora, com toda essa liberação, eu tenho certeza que é uma área que nós vamos cuidar, que nós vamos agora fortalecer dentro do nosso quadro. Então, muito obrigada. E estamos aqui à disposição e parabéns por mais essa iniciativa, mais essa grande visão da nossa Assembleia do Estado de Minas Gerais. Obrigado, doutor, professora Nildo. Queria agradecer também os nossos mascotes aí, a abelha aí. se quiser vir aqui na frente, olha para a TV Assembleia e também uma apicultora ali, representando ali com as vestimentas da apicultura. Para aqueles que nos assistem, podem vir aqui na frente, uma salva de palmas para eles também. Hoje é um dia realmente muito especial aqui na Assembleia e nós estamos tendo aí essa feira, até convidaram aí através da TV Assembleia que eles nos assistem para estar vindo aqui na feira numa ação do deputado vice-presidente da Assembleia, Antônio Carlos Arantes, que é essa feira de sucesso aqui com os produtos da agricultura familiar de Minas Gerais. E, dentro disso, nós estamos aqui fazendo o lançamento da frente parlamentar em defesa da apicultura. no dispositivo, eu estou agora até informando aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, como disse a professora Nilda, nós estaremos até repetindo um pouquinho, mas lá nós estamos sem essa transmissão ao vivo. Então, é importante ressaltar que essa frente parlamentar, ela vem realmente para dar um apoio necessário para o fortalecimento da apicultura em Minas Gerais. e nós chamamos ali, contamos a história que eu, deputado Leonidio Bolsas, tive a iniciativa de criar essa frente justamente quando recebi uma mensagem falando sobre o risco de desaparecimento das abelhas, como aqui foi levantado pelos presidentes das cooperativas do Sul, do Norte e também por outros que me antecederam na fala. Mas eu vou até ler aqui uma partezinha aqui, o próprio nesse folheto Albert Einstein dizia que se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais quatro anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há animais, sem animais não haverá raça humana. eu disse ali há pouco e é preciso que todos tenham em mente que esse inseto, as abelhas, que são uns insetos que sempre admirados desde pelas crianças, ele é essencial para a manutenção da vida no planeta. Eu estava dizendo que houve um concurso, uma votação entre cientistas do mundo inteiro e para votar em qual seria o ser vivo que mais contribuía para a preservação da vida no planeta. E eu disse que ganhou em primeiro lugar as abelhas, quem diria, na frente do segundo lugar que foram os plânctons, marinhos que fazem toda essa oxigenação nos oceanos. e veja a importância que mais de 70% da produção de alimentos do mundo estaria comprometida sem as abelhas, através da polinização feita por elas. Inclusive, existem estudos que polinização artificial feita em maçãs, por exemplo, trouxeram resultados de frutos totalmente diferentes dos frutos normais, os frutos feitos de forma de polinização artificial. Ou seja, a polinização tem que ser feita pelas abelhas. Tem alguns vegetais que não existiriam sem a polinização feita pelas abelhas. Portanto, nós vamos, através dessa nossa iniciativa conjunta de vários deputados de criar essa frente parlamentar da apicultura, é a gente fazer a preservação das colmeias, trabalhar por incentivo ao desenvolvimento da apicultura como atividade econômica que requiere emprego, renda no nosso Estado. E vamos trabalhar no sentido aqui, como disseram os presidentes cooperativas, para a gente estimular realmente as pessoas a se interessarem por essa atividade. eu até devo confessar, deputado Antônio Carlos Arantes, que eu chamei o coordenador do curso de agronomia da faculdade, que eu sou diretor em Uberlândia, e ali pedi para que instalassem uma fazenda na faculdade, um apiário, que nós instalamos em agosto. Iniciamos com apenas 20 caixas de abelhas, já está produzindo mel, ontem me mandaram a retirada já, me entregaram, entregamos lá na sua casa, viu, deputado, uma garrafa da produção de mel. Então, nós vamos passar no currículo da faculdade, vamos entrar em contato com as outras faculdades, as universidades, para inserir de uma forma mais concreta a questão da apicultura, das abelhas, como disse aqui o coronel Sando, que quando fez medicina veterinária, o coronel Henrique, que é o nosso presidente da comissão, que quando ele esteve fazendo faculdade de medicina veterinária, ele fez, teve durante o seu currículo a questão da apicultura, das abelhas, então, nós vamos dar, fazer uma propagação disso. E nós temos que fazer aqui, César, como eu te disse, são vários vieses positivos. Nós temos aqui a questão ambiental, nós estávamos fazendo o fortalecimento desse trabalho da apicultura, nós temos a preservação do ambiente, nós temos o aumento da produtividade agrícola, que está comprovada, que onde nós temos calmeias próximas de regiões agrícolas, a produtividade aumenta, tanto o café como de outros produtos. Nós temos a criação de emprego, portanto, e renda, portanto, tem esse fator socioeconômico importante, e nós vamos, ainda tem toda essa importância que se faz através da indústria de medicamentos, que se utiliza também, própolis, mel, a indústria alimentícia, então nós temos realmente que incentivar essa atividade. Então, parabéns, eu queria também estar entre os nossos convidados, lá da Santa Bárbara, também produtos, que faz toda a venda, comercialização do mel também, com destaque, então, nós gostaríamos de todos os que estão envolvidos com essa atividade realmente se unissem, eu faço questão que nós vamos propagar, inclusive, nas escolas, tanto estaduais como municipais, já tem um projeto aqui na casa do deputado Jean Freire, que assinou também na frente, que é para a inclusão do mel na merenda escolar, de forma que nós vamos estar incentivando isso, vai ser aprovado na casa, com certeza, e nós vamos também incentivar, eu que faço esse compromisso através da frente parlamentar, e já estou chamando aqui o deputado Antônio Carlos Arantes, porque o nosso projeto aqui na Assembleia, ele só pode inserir na merenda escolar das escolas estaduais, porque a Assembleia Legislativa só pode fazer leis em relação às escolas estaduais, mas nós vamos pedir também a vereadores, prefeitos do nosso convívio, cada um, para que façam também nos seus municípios a inclusão do mel na merenda escolar das escolas municipais, quer dizer que nós vamos atingir todos os estudantes aí do ensino infantil, fundamental e médio. Vamos realmente trabalhar para o crescimento desse setor, o fortalecimento. E contamos aí com a FAENG, não abrimos mão disso, do SEBRAE, que são importantes parceiros, nem vou dizer da IMATERI, de todos os envolvidos, da Secretaria da Agricultura, IPAMIG, que agora, quero aqui enaltecer essa PEC que nós tínhamos aqui, para aqueles que estão aqui no auditório e também nos ouvindo através da TV Assembleia, que há um tempo atrás a Assembleia garantiu 1% das receitas líquidas do Estado fossem para a FEPAMIG, para pesquisas a serem realizadas no nosso Estado, 1% das receitas líquidas do Estado de Minas Gerais. E agora, essa emenda que foi feita, que nós aprovamos ontem, que agora foi provada na comissão pela manhã novamente, e que será aprovada no plenário, ela garante que deste 1%, 10% irá para a IPAMIG, que é uma importante empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais e que sempre ficou de pires na mão, sem recursos. Então, professora, doutora Nilda, nós estamos muito contentes, toda a Assembleia com essa ação aqui parlamentar e enaltecer o trabalho do deputado Antônio Carlos Arantes, nesse sentido, de todos aqueles envolvidos no agronegócio e na agricultura e na pecuária e na agroindústria de Minas Gerais e dizer que nós vamos estar somando força com a IPAMIG para que ela realmente seja aquela IPAMIG do passado, que foi importante, até a professora Nil disse aqui, eu nem sabia, nós temos aí mais de 5 mil hectares, gente, de terras da IPAMIG em Minas Gerais e nós temos aí áreas imensas, inutilizadas e, como disse, tem que fazer cerca, tem que cuidar dos pastos, é muito gasto, então, às vezes, tem até que diminuir um pouco esse tamanho, não precisa de 5 mil hectares e otimizar naqueles que restarem fazer realmente pesquisa e ser um exemplo de empresa. Chegou aí o deputado Dia Freire, que eu fiz referência aqui, vou passar inclusive a palavra, mas eu já fiz referência ao projeto que inclui o mel da sua autoria na merenda escolar da Escola Estadual e disse, se eu não tinha visto aí, não sei se o senhor já está presente quando eu disse que nós incentivarmos os vereadores de cada cidade também, os prefeitos, a incluir na merenda municipal também o mel como fazendo parte da merenda escolar. Vou passar a palavra para o deputado Dia Freire. Senhor presidente, bom dia, eu peço desculpas, eu tinha uma agenda já marcada no governo, assinando um convênio para a realização do festival no Vale de Equichonho. E fiquei feliz com a criação dessa frente, quero parabenizar, fiz questão de falar à vossa excelência que eu quero, desejo fazer parte dessa frente. Vou ser muito rápido na minha fala. Quero agradecer aqui, cumprimentar a todos vocês da mesa e cumprimentar a pessoa do Luciano, muito obrigado, Luciano, um grande incentivador aí da apicultura, conheço o trabalho seu, já estive lá presente, sei da seriedade, da importância e tenho aprendido muito com vocês. Na verdade, senhor presidente, eu venho aprendendo muito aqui nessa casa, mas muito mais também com as andanças, com a possibilidade que a casa nos dá de andar e ver as experiências de perto. E eu, que desde criança sou incentivado pelo meu pai a fazer uso do mel, optei profissionalmente seguir a carreira médica, sei da importância do mel no tratamento de feridas, no tratamento de patologias, de todo o tubo gastrointestinal, e nós tivemos essa ideia de fazer esse projeto de lei para incluir o mel na alimentação escolar. Esse projeto está tramitando, já vai fazer três anos que está tramitando nessa casa. Eu peço ao deputado presidente dessa audiência, deputado Leonidio Bolsas, deputado Antônio Carlos Arantes, peço a todos vocês aqui para que nós possamos fazer com que esse projeto ande. O projeto já está há mais de dois, quase três anos nessa casa. Já fizemos uma bela audiência pública com os apicultores aqui, lotamos essa casa com apicultores aqui. E eu não vejo problema nenhum em aprovar esse projeto. Nós não estamos obrigando que dê mel aos alunos. Nós estamos dizendo a obrigatoriedade de ter o mel, de ter a opção de ter o mel na escola. Como eu disse, a gente sabe da importância primeiramente nutricional e medicinal do mel. O governo do Estado já faz pesquisa há alguns anos nessa área, principalmente o mel de arueira do norte de Minas Gerais, mas também outros tipos e também o mel de arueira, que o pessoal fala muito do mel de arueira do norte, mas tem também do nordeste, que é o Injection e Mucuri com as mesmas propriedades. Então, é isso que nós faltamos. Como médico também, eu sei a questão de dar mel entre 0 a 1, 2 anos, mas aí essa possibilidade de crianças acima de 2 anos, ela é real, ela existe e nós temos que propiciar. Como eu disse, primeiro pela questão nutricional e medicinal. E depois a potencialidade da cadeia produtiva do mel. Vocês podem me ajudar aqui, mas, se eu não me engano, Minas Gerais é hoje o quarto maior produtor de mel. Santa Catarina, o primeiro maior produtor de mel, um estado bem menor do que o nosso. É preciso acreditar que, se nós aplicarmos na apicultura, a apicultura tem como, de maneira real, de maneira verdadeira, ajudar a economia desse estado. A China hoje compra e aplica muito nessa questão, é dizer, o mundo está se abrindo para isso, são vários produtos, várias riquezas que nós temos e que, às vezes, não sabemos aproveitar. Então, eu repito aqui, eu peço ao deputado Antônio Carlos Arantes, que está aqui presente, deputado Leonidio Bolsas, que vocês possam me ajudar a fazer esse projeto ir para o plenário, ser votado em plenário e que nós possamos mostrar para o governo que, com esse projeto, que com as escolas do estado de Minas Gerais, comprando mel, ter a obrigatoriedade de ter o mel, repito, não é de dar ao aluno, mas de ter o mel. Com certeza, o aluno vai pegar o gosto pelo mel, vai ver a importância dele, pode ser feito também em palestras, eu vejo aqui os companheiros ali, a abelhinha e o apicultor ali, são trabalhos também que podem ser feitos em escolas, a gente colocar kits para crianças em escolas, para eles se encantarem com esse mundo. A importância disso vai além dessas questões. Se hoje, os 70%, 80% dos alimentos que nós comemos, frutas, são graças às abelhas, e que estão sendo disseminadas por inseticidas, disseminadas pela questão aí quando não se faz de maneira adequada o uso de inseticidas. Então, eu peço aqui o apoio de vocês, o apicultor é o primeiro, quando eu estava outro dia passando em Acauã, e quando nós vimos lá um incêndio, a gente ficou pensando na importância do apicultor. Quando tem um incêndio, o primeiro que vai procurar apagar é o apicultor. É ele que primeiro protege a floresta, protege o meio ambiente, protege as nascentes. Ou seja, esse elemento apicultor, esse elemento abelha, são fundamentais para a alimentação mundial. Para a alimentação mundial. Então, eu reforço aqui, agradecendo a presença de todos, e que vocês possam me ajudar a fazer esse projeto andar nessa casa e ser votado. Muito obrigado. Sem dúvida, deputado Jean Freire, nós vamos serrar fileiras aí, quanto a isso, achamos de grande importância. E nós estamos com a palavra aqui o deputado Antônio Carlos Arantes. Só para comunicar ao pessoal, eu e o deputado Leonidio, o deputado Jean Freire, também pode assinar conosco, sugestão do César, onde nós estamos fazendo um requerimento pedindo para questões tributárias, que o Estado ouve de forma diferente o setor da apicultura, trazendo também para os mesmos moldes que é o leite, a hisionomia. Porque, a partir do momento que você tirar esses tributos que estão acima do normal, você passa a ser mais competitivo e é uma forma de incentivar a cadeia. E a outra, o presidente Nilda, nós estamos apresentando também um requerimento, já estou fazendo aqui verbal, mas o Júlio já está fazendo ele também, gostaria também que os dois deputados assinassem, tanto o Leonidio, como o presidente da frente parlamentar, e também o deputado Dr. Jean, que é um defensor autêntico também da apicultura, assinassem também, onde nós solicitamos a EPA-MIG para que ela inicie um processo de identificação dos problemas de mortandade das abelhas. Inclusive, lá no... Não, Antônio, lá na tua região, é muito sério, tem muito café, tem uma EPA-MIG que está ali e que poderia iniciar um trabalho, inclusive, lá neste local e que pudesse também transferir para outros locais. Então, é uma necessidade muito grande nós identificarmos o que é que está pegando. O César estava comentando do pessoal de São Paulo, o pessoal da Cana, que faz um trabalho junto com os apicultores, a hora que vai fazer a aplicação de determinados inseticidas, eles são avisados, são tirados, mudados, os apiares naquele período, mas tem ações que têm dado certo. E, provavelmente, essa seja uma também. Porque, principalmente, a cafeicultura, o café, a florada do café, ela é muito concentrada naquele momento ali. Se não tiver aplicação de inseticida, de herbicida, um monte de coisa ali de fungicidas, poderá evitar grande parte dessa mortandade das abelhas, porque é a hora que elas vão para os cafezais. Então, estando ali imune e isento e não tendo a presença daqueles agrotóxicos, poderia também ser uma forma. Isso é um leigo que está falando, que eu não entendo dessa área. Eu entendo de agricultura, mas de apicultura é muito pouco. Mas valorizo, apoio, estamos juntos e eu tenho certeza que, a partir de hoje, viu, Leonidio, avançaremos muito na defesa dos apicultores, da apicultura, da natureza e do nosso cidadão, dos seres humanos, mineiros e brasileiros, e do mundo. Podemos dar exemplo para o mundo inteiro através das nossas ações. Muito obrigado. Portanto, nós recebemos os requerimentos e que serão apreciados em próxima sessão da Comissão de Agropecuária desta Casa. Eu indago se algum dos presentes gostaria de se manifestar. Podem vir fazer uso da palavra. Alguém da mesa? Se você gostar... Ah, faça o favor. O que é o seu nome? Você está aprendendo. Aí, vai. Por favor, pode se identificar e você mesmo pode dizer seu nome e trazer as suas considerações. Ok. Boa tarde. Meu nome é Lucas, eu sou sócio-diretor da Horizontes Capital, uma instituição que atua na área de assessoria de mercados de capitais e interlocução em vários setores da iniciativa privada, de geração de funding e apoiam iniciativas. Então, eu queria, primeiramente, cumprimentar a mesa na figura em luz do deputado Leonidio, o deputado Carlos Arantes e os demais presentes. agradecer o convite da assessoria do deputado Carlos Leonidio para conhecer essa iniciativa e quero parabenizar pela importância, pelo alcance e pela amplitude. Porque, como foi dito aqui por vários especialistas, a apicultura, ela abrange não só a cultura, a cooperativa, o produtor, mas ela vai alcançar a agricultura, vai gerar divisas, impostos e vai tornar-se um meio mais sustentável na economia, como um todo para o Estado. Então, sem sombra de dúvidas, é uma área de extrema importância e essa sensibilidade de levantar esse tema de tamanha relevância. eu queria cumprimentar aqui e parabenizar o esforço de cada apicultor, de cada cooperativa, que hoje ganhou um reforço através dessa ação aqui, dessa casa, mas a gente sabe que é uma caminhada árdua, uma caminhada muitas vezes sozinha, então eu queria cumprimentar pelo esforço e dizer que é muito importante realmente acreditar nesse setor. E eu queria, através da Horizontes Capital, colocar à disposição de vocês, caso seja necessário, a interlocução com setores da iniciativa privada, da área de finanças, na área de mercado de capitais, havendo aí possibilidade de interlocução para levantamento de fund, de apoio, até mesmo de investimento em produtos e serviços voltados à exportação também. Então, muito parabéns, muito obrigado, parabéns aí pela iniciativa, deputado. Nós que agradecemos sua participação. Seja uma ordem, seu presidente. Só um convite, viu, gente? Agora, uma hora da tarde, vai ter a degustação de vinho e de queijo também ali na diretoria geral, toda a mesa convidada. Então, estão todos convidados e eu gostaria, então, as considerações finais aqui, se perguntar mesmo se tem alguém, gostaria de fazer uso ainda da palavra. Enia, da FAENG. Deputada, é só no sentido de contribuir, existe já, nacionalmente, um plano de prevenção e mitigação da mortandade de abelhas. Ele é um projeto e um plano que foi criado junto da Embrapa e várias outras entidades, a Unesp, o MAP, foi feito um mapeamento de abelhas participativas, chamado assim. e é através do projeto Colmeia Viva. E esse projeto, eles já têm vários estudos relacionados ao manejo sustentável das abelhas. Então, é mais para deixar um informativo para quem queira. Eles têm assistência técnica, você tem um 0800 que pode ligar e eles enviam técnicos para os apicultores. Então, eu acredito que seria interessante o contato para a gente, quem já tem essa vivência na prática e resultados positivos, trazer também aqui para o Estado. Se alguém quiser mais informações, pode me procurar que eu passo os maiores detalhes. É isso. Muito obrigado, Vênia, pelas considerações e para as suas considerações finais, César. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a Coméia Viva, se você me permite, Eni. Hoje, se vocês entrarem na internet, tem uma associação que se chama Associação Abelha. Abelha, essa associação Abelha, ela foi montada pelo Sindiveg. Quem é o Sindiveg? Sindiveg é o sindicato da indústria dos agrotóxicos. Então, Monsanto, Bayer, Singenta. E o projeto Abelha, a que se referiu, é da indústria de agroquímicos. Agora, a gente não sabe qual é o fundamento dessa criação, desse projeto. Então, ainda existe uma incógnita. Como que a indústria química, que está matando abelha, cria uma associação chamada Abelha e o projeto Abelha? Então, o setor apículo tem um pool de pesquisadores que contra isso. que tem o Be or not to be, que é conduzido pelo professor Leonel da USP. Hoje ele está em Mossoró. Também ganhou um prêmio mundial pelo projeto Ser ou não ser abelha. Que, inclusive, combate essa questão dos agrotóxicos, principalmente a identificação dos neonicotinoides, que é o princípio ativo que mais mata abelha. E esse grupo da Sindiveg, os medicamentos deles, tem bastante neonicotinoides. E é um desastre para a mortandade da abelha. Então, é uma questão que está aqui, a gente não sabe como lidar com isso. Só mesmo para observar. Não sei se você sabia desse detalhe. não, mas tem técnicos a respeitar. Esse é mais um trabalho para essa frente parlamentar que se inicia hoje, que é desvendar também esses mistérios aí. porque eu sou produtor agrícola também, plantador de soja, milho, sorgo, e vejo com muita preocupação, porque em alguns países aí nós já temos os neonicotinoides, são proibidos, e nós evidentemente que temos que fazer o manejo adequado disso, como disse o próprio deputado Antônio Carlos Arantes, como disse o César, que às vezes não seja necessária a proibição, mas o manejo correto desses agrotóxicos, de maneira que eles não acabem com as nossas coméias. Então, eu fico aqui, eu quero agradecer a presença de todos, dizer que acredito firmemente que nós vamos viver um novo momento para a apicultura em Minas Gerais. Vamos trabalhar para que a apicultura de Minas, que hoje nós temos aí, comparando com Santa Catarina, que é o maior produtor, como disse o Jean, um estado tão grande como Minas Gerais, com biomas tão diversificados, como nós temos aí o mel da arueira no norte de Minas, nós temos mel de café, nós temos mel de eucalipto, nós temos o própolis verde da região que vem desde lá do Alto Paranaíba, de Coromandel e vai, se estende para o sul de Minas, que é o único local do mundo, não é, César? Que tem o própolis verde, porque tem o própolis marrom, vermelho, mas própolis verde é em Minas Gerais. E, inclusive, está sendo feita a sua certificação no mundo. E eu tive ali a oportunidade de dizer no dispositivo que quem estava à frente dessa certificação do própolis mineiro verde eram os representantes chineses. Quer dizer, é o cúmulo do absurdo, isso é algo que nós não poderíamos jamais deixar acontecer. Então, e aqui também a mesma coisa, viu, professor Anil, das pesquisas estão sendo feitas em São Paulo a respeito dos nossos produtos. vamos trazer isso para Minas Gerais, vamos trazer para Ipamig, para todos os outros atores aí envolvidos. Então, cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece ao presente dos senhores parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.